Nunca, 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 nunca vermifugue a sua ave. Você já deve ter escutado essa frase por muitas pessoas. E o que você acha disso? Eu acho que há sim a necessidade de uma boa vermifugação da sua ave. Claro que tudo é de acordo com você. E se você está interessado em saber o que é que eu acho, qual o meu pensamento e o que é que você pode estar fazendo aí no seu plantel ou no seu pássaro, bora pro vídeo! Quando devemos aí vermifugar nossas aves? É uma pergunta muito frequente, mas que pra você que é iniciante pode bater essa dúvida sempre. Então o que você deve fazer? Esperar seu pássaro fazer a muda corretamente. É assim que eu faço aqui. Claro que cada pessoa vai entender de um jeito. Então isso é só uma dica. Usa quem quer. Não é obrigado. Então espero que você esteja gostando pra que você coloque em prática. Então o que eu faço? Espero o pássaro terminar a muda corretamente. Enxugar a muda perfeito. Que ele esteja ali com a mudinha bacaninha. Porque esse medicamento pode estar atacando aí a foda intestinal da sua ave. Então ela pode se debilitar ainda mais. Então eu indico justamente isso. Espero oferecer o medicamento de acordo com a bula. Exemplo, tenho dois fabricantes. Com certeza cada um tem sua formulação e sua indicação. Pode ser de 5 a 10 gotas. Pode ser no bebedouro de 50 ml. Pode ser em outro tipo de bebedouro. Depende muito do fabricante. E o seguinte. Depende da sua ave. Se sua ave é um papacapim. Se é um trinca-ferro. Se é uma sabiá. Então dependendo do poste da sua ave. A indicação na gula vai estar te oferecendo a melhor opção. Então eu indico que você faça isso. Detalhe. Lave periodicamente aí o fundo da gaiola. Porque se você está vermifugando. Os vermis podem ficar ali no fundo da gaiola. E sua ave está ali até tentando comer. Ou pisando naquela feze que está contaminada aí com os vermis. Então essa limpeza vai ajudar com que seu papo realmente seja vermifugado. Se necessário. Como eu já falei. O bom é que você procura aí um veterinário. Onde ele possa estar falando realmente o que você deve fazer. Fazendo uma bateria de exames. Onde esses exames aí vai realmente mostrar se há necessidade de você vermifugar ou não a sua ave. Claro. A gente lembra que as aves vai de acordo também com os cuidados. Se você tem uma ave doméstica que não tem a necessidade de vermifugar com muita frequência. Você faz o que? Vermifuga aí a cada seis meses. Para que essa ave aí tenha uma vermifugação bacana. Mas se você aí tem uma limpeza, uma organização uma vez por ano. Ou até em dois, dois anos. Você vai ver a necessidade. Claro. Isso é de acordo com o que você observa na sua ave. Tem gente que não observa a ave. E acaba fazendo o que? Oferecendo qualquer medicamento. Onde esse medicamento pode estar prejudicando a sua ave. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, chegou até aqui. Eu sou o Pérsio Criador. E peço a você que deixe um like. Deixe um comentário aí. Construtivo ou crítico. Para que a gente possa estar evoluindo essas dicas aí. Para você que é iniciante. Talvez uma pessoa tenha mais experiência. Que ela pode estar relatando aí. Algo que venha agregar esse vídeo a nosso público. Que é voltado a pássaros. E se você gostou da dica. É isso aí. Siga a gente também nas nossas outras redes sociais aí. Todas elas são Pérsio Criador Responde. É isso aí. Tem algumas que eu estou fazendo vídeo de comédia. Algumas que é só umas dicas. E umas simplesmente que eu estou postando o dia a dia do nosso canal. Tamo junto e até mais.